E aí, galerinha abençoada, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Nós estamos muito felizes, né? Finalmente, gente, nós somos 10K. E aí, que maravilha! Obrigada, meus amores! Obrigado a todos vocês, pessoal. Parabéns pra nós. Todos nós, somos 10 mil, aliás, somos 10 mil e quase 10.050 bagunceiros. Olha, é gente bagunceira demais, não é não? Muita gente. Meu Deus do céu. Gente, muito obrigado. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Por todos aqueles que fazem campanha aí, divulgando o nosso canal, comentando, hashtag, rumo 10K. Agora já, hashtag, somos 10K. Que bênção. Nossa, gente. Muito obrigado mesmo, pessoal. Muito obrigado. Não temos palavras pra agradecer vocês, tá? Só Deus pode pagar a cada um de vocês por tudo que vocês fizeram pra que nós chegamos hoje nesse número. E o pessoal fala aí, rumo 10, rumo 20, 50, 100, 1 milhão e vamos lutar pra isso, tá? Não vamos desistir jamais. Muito obrigado mesmo. Agora você fala, amor. Né, gente? Eu quero também deixar aqui, expressar minha gratidão. Primeiramente a Deus, né? Porque se não fosse Deus, nada disso seria possível. E agradecendo sempre vocês, né, gente? Nossa, meu Deus do céu. Que isso? Tô muito feliz pela nossa conquista dos 10K. Muita gente pode pensar que não é nada, né? Mas pra nós somos uma vitória, gente. É muita coisa. É muito gratificante ver que nosso trabalho tá sendo reconhecido, né? Um ano, né, amor? Fez que a gente tá com o nosso canal, assim, ativo mesmo, trabalhando todo dia. É, trabalhando. Tem mais de um ano. Tem mais de um ano, né? Um ano e dois, três meses. Isso, um ano e dois meses por aí. E a gente tá com 10K. A gente tá crescendo de pouquinho em pouquinho, mas graças a Deus, Deus tem nos ajudado, né? Um dia após o outro. Um dia após o outro. Graças a Deus. Eu sou muito grata por vocês que estão chegando aqui no nosso canal. E vocês também estão sendo fonte de bênção pra nossa vida, gente. Eu sou muito grata mesmo que o Senhor continue abençoando a vida de vocês, gente. Muito obrigada pra vocês que já faz parte da nossa família desde o comecinho, né? Que tem nos acompanhado, se tornaram amigos, né? Que a gente já gravou o nome de muita gente. Muita gente já faz parte do dia a dia, né? Parte do nosso dia a dia, né? Nossa, como é legal, né, gente? Olha, tem gente que fala que somos nossas... A gente são muito fãs de vocês. E jamais eu imaginaria isso, ouvir isso. Eu sou fã de você. A gente fala isso. Nossa, eu sou fã de tal pessoa. Agora a pessoa fala assim, isso pra nós, assim. Nossa, eu fico muito... É pra nossa glória, né? É, realmente. Eu fico liso... É, como é que fala? Lisonjeada. Lisonjeada. Isso aí, gente. Então, eu fico muito grata. Pra vocês que moram fora do Brasil aí, eu não vou falar... Pessoal de Portugal, principalmente, não. Que lugar que é, porque tem muita gente, né? É, mas o que comenta muito é o pessoal de Portugal, Inglaterra. Lisboa, né? Falar de Lisboa. Porque eu não sei quem foi a amiga aí que falou assim, Lisboa, viu? Falar de Lisboa. O pessoal de fora do Brasil, Deus abençoe vocês também, tá? Isso. Suíça também, né? É muito lugar, gente. É porque Portugal, geralmente, eles estão sempre com a gente. Sempre comentando. Não, eu tô aqui em Portugal, mas nós e o pessoal de outros países, muitas vezes, não consegue... Japão, tá bem, né? Como é que o povo vai vir? E a gente vai entender o quê? Né? Mas eu sei que são brasileiros. É brincadeira, tá, pessoal? Obrigado. De qualquer forma, gente, todos vocês. Portugal, Japão, Uruguai, Espanha, França, Itália. É muito lugar. É muita gente. Principalmente nas lives, né? Geralmente nas lives e outras. A gente tá devendo fazer uma live pra vocês mais cedo. Mais cedo, né? Porque o pessoal, geralmente, principalmente de Portugal, tem o fuso horário. Então, assim, a gente começa a live 9 horas. A gente tem 4 horas de... É, lá é 1 hora da manhã. Então, fica difícil. O pessoal tá dormindo pra ir trabalhar no outro dia. Então, a gente vai fazer uma live também mais cedo. Não hoje, lógico. Já não dá. Mas outro dia a gente vai fazer sim, tá? Pra todos vocês. Já estamos nos programando, né, amor? Pra isso. Isso, isso. Tem que ser aos finais de semana, quando a sua neta tá em casa. É isso mesmo, né, gente? Bom, pessoal, muito obrigado mais uma vez. Hoje, pra comemoração dos 10 caras, vamos no mercado e gastar. Vamos tá indo lá fazer uma compra que a gente precisa. Vai ser a primeira compra do ano, né, amor? Primeira compra do ano. Primeira compra do ano que a gente tá fazendo. A gente não conseguiu os outros salários que a gente pegou. E o Soré começou a trabalhar agora, eu também. Então, a gente tava meio no aperto. Comprando um pouquinho por dia. É. E a gente não vai fazer aquela compra de... Porque a Soré só volta pra casa no final de semana. Tá em casa eu e Beatriz. A gente come pouco. Então, não tem necessidade de gastar mil reais no mercado. E vai ficar coisa aí. A gente precisa fazer outras coisas pra fora. Então, a gente vai fazer uma compra básica. Vamos levar vocês, tá? Vocês vão nos acompanhar aí. E que a gente consiga fazer tudo que tem que ser feito em nome de Jesus, tá bom? Mas aí, já vou falar pra vocês também, gente. Ó, se inscreva aqui no canal. Você que não se inscreveu. Que nos acompanha, gente. Ih, não se inscreveu. A gente se inscreva. É de graça. Não paga nada. Aperta aqui no botãozinho de se inscrever-se, tá bom? Acione no sininho. Isso, o que é mais, irmão? Deixa o like. Martela o like. Muito like, hein? Deixe o like aí pra nos ajudar. Porque assim, vocês dando o seu like, o YouTube entende que o nosso vídeo tá sendo relevante pra vocês. E ele acaba indicando pra outras pessoas. Aí vem mais bagunceiro fazer parte da nossa bagunça. É isso aí, tá bom, meus amores? Obrigada mesmo pra vocês que nos acompanham aí. Que tem tantas mensagens de carinho aqui comigo. Me sigam lá no Instagram. Nosso Instagram. E também o YouTube também, tá bom, gente? Venha nos acompanhar. Qualquer dúvida, me chama lá, tá bom? Que eu tenho o meu maior prazer de responder vocês, tá bom, gente? E desculpa aí pra vocês que pedem pra me falar baixo, mas eu não consigo, né? É, ele faz parte da... Aí são muito bagunceiro, gente. Faz parte do pacote isso, gente. Não tem jeito. Tá, nos perdoe aí. Tá bom, gente, qualquer coisa. E muitíssimo obrigado pelo carinho de vocês, tá bom? Vamos lá fazer as compras. Bora pro mercado fazer compras. Bora gastar. Tchau, tchau. Bom, gente. O YouTube já começou a pegar o leite. O leite tá R$3,49. Quanto que dá, YouTube? O sardo? R$3,49? Eu não achei que tá caro o leite, não. Lá a gente tá pagando R$5? Não, tá pagando esse preço lá. Tá pagando esse preço? Tá pagando esse preço. É que desculpa aí, gente. Nunca mais eu fiz compra. É, você não tá indo no mercado lá, né? Eu tô. A gente tá aqui já, gente. Eu sei que vamos se preparar porque a facada vai ser grande. É. Vamos ver, gente. Acabamos de chegar. Tu te pegou o leite aqui. Vou mostrando algumas coisinhas aí pra vocês, tá? Gente, vamos ver aqui o arroz, né? Gente, tá muito caro. Muito caro, gente. Quer dizer... R$21,90. R$21,90, né? Não tá tão caro. Não tá tão caro, é. Vamos pegar dois. R$21,10. Ó, o namorado, viu, gente? R$21,10. R$21,10. É o máximo. É, a gente tá acostumada. Tem os mais baratos, né, gente? De R$19,00. Tem uns baratinhos. O batacadão tá um pouco cheio. Vou mostrar só uns pedaços das coisas pra vocês, tá, gente? Vamos entrar aqui, ó. Pegar suco. Beijão tá caro, gente. Beijão. Beijão. Tá caro, né, amor? Tá muito caro. Olha, gente, também tá caro, viu? Já deu vinagre. R$3,49? Pegar pra meu vinagre, já. Pegar o... Pega branco, né? Tá muito valor? Falinha? R$1,49. Não, amor. Pega esse daqui, ó. Ele tá barato, ó. Pega dois, já. A gente sempre tá limpando a casa ou alguma coisa. Vou levar três. Três. Aí, ó. Aí, como que funciona, gente, ó. Amanhã filmando e aqui, ó, o carro. Olha a situação. Esse pode, negócio desse. Ele que lute. Né, amor? Você que lute, né? Gente, adivinha quem é que tá passando mal? Ele. Ele. Tá passando mal. Quando não é eu, é ele. E hoje é ele que tá passando mal, gente. Ó a chuva. Ó, gente. Pegamos já essas coisinhas aqui. Tá caro, viu? Mas o Tute deu uma paradinha aqui, né? Que ele não tá passando bem. Acho que é devido ao calor. A pressão tá dando uma caída. Esperar um pouquinho. Amor, espera um pouco. Quero ir embora. Quero ir embora? Bom, galerinha. Já chegamos no mercado. Tá bem, Tute? Na realidade, não. A gente não conseguiu gravar muita coisa lá pra vocês, porque eu nem consegui fazer as coisas com pressa. Porque eu tava mole, tô ainda meio mole. Eu acho que a pressão, não sei o que foi. Muita dor de cabeça e misericórdia. Aí a gente acabou na hora que a gente... Você gravou alguma coisa depois que eu tava passando mal, não, né? Não, não. Então, aí daquela hora em diante, gente, não gravamos mais nada, mas vamos mostrar aqui pra vocês o resultado da compra e, como sempre, não, né? E nós temos pra cá, tá tudo caro e lá não tava diferente. Então, realmente, uma comprinha desse tamanho aqui, R$ 588, né? Isso. R$ 588, a gente vai mostrar a notinha pra vocês depois. R$ 588, pessoal. Um absurdo. Uma compra desse tamanho aqui, antigamente, se desse R$ 300, R$ 350, era muito. E a gente trazia bem mais coisa, né? Trazia mais coisa. E tanto é que... A gente pegava do de leite, a gente pegava dois, né? Dois só de leite, se você não sofre. Você não sofre. Se você não sofre. Se você não sofre, né? É... Como a Soraya não tá em casa durante a semana, só eu e a Beatriz, então a gente trouxe pouca coisa do trivial, né? Arroz, feijão, óleo. Mostra aqui, irmão. Vamos já mostrar. Gente, eu vou mostrar. Você comprou nem com o meu, né? É, comprei pra comer no carro, aí eu preferi não tirar minha máscara, né? Porque a gente não sabe. Aí eu vou mostrando aqui, gente, pra vocês. Aí eu comprou uns dois pacotes de arroz, um macarrãozinho que eu gosto de fazer. Comprou um feijão que tava muito caro. Esse feijão namorado, ele é um dos melhores, irmão. Eu nem percebi. Comprou arroz e feijão namorado, né? Nem percebemos isso, né? Verdade, irmão. Aí eu fiz até o namorado, que era clarinho, ó como tá escuro. É, eu não achei ele um feijão branquinho, não. É, tá escuro, ele era branquinho. Branquinho. E era um dos melhores que tinha lá. É um dos melhores, na verdade, né, amor? Ela não tinha, tava sem opção de quase nada. Aí compramos aqui a massa tomate, os danoninhos pra Beatriz. Beatriz tá lá na minha mãe, tá, pessoal? Ela não tá aqui com a gente, ela tá lá na minha mãe. Compramos três bandejas de danone. Esse, isso aqui é leite aumentado? É. É leite aumentado, né? Isso. Dos incríveis. Aí compramos as bolachinhas da vovó, como diz o Pietro. Compramos o miojo, que não pode fartar, o miojo nosso cada dia. A manteiga. As bolachinhas, essa bolacha aqui, pessoal, é uma delícia. Não sei se vocês conhecem. É, rancheiro. Nossa, isso aqui com café, meu Deus do céu. Eu nem como. Evapora. Some. A Beatriz gosta dessa bolacha aqui, né? Toma com café. Faz a sopinha, gente, na verdade, de bolacha. Que nem o pai, né? Eu faço também, é gostoso. Que nem o pai dela faz. Só vai comprar o milho em sachê. Aqui tá o suco, tá o mais sabor que a gente usa. As barrinhas que a Soraya comprou também. Comemos duas e ficou duas, né, mano? Isso. Tem leite condensado aqui atrás. Escova de dente, que as nossas já tava só o rabisco. Passe de dente, creme de cabelo. O shampoo tava super barato. Esse tu tava falando que tava barato. Aqui a gente tá pagando quanto dele? Nove e pouco? Não, misericórdia. Quanto? Sete. Seis e nove e nove. Sete reais. Sete reais. A gente pagou quatro e cinquenta lá, pessoal. Esse era o único item que tava barato. De tudo. É. Única coisa barata. É verdade. Aí comprou uma... A Beatriz tava pedindo um tempinho já um lanche desse. Ela quis também. Esse empanado aqui de frango que ela pediu. Isso. E esse aqui é nosso. Ela pediu. É a nossa janta de hoje. Ela pediu tiquezinho, né, gente? Aí ela sempre gosta desse... Lambu. Lambu que ficou na vontade. Mô, sabe o que eu lembrei? A gente vai fazer esse trinho ou sumir com o ônibus, tá? Que fala. No forno, querido? No forno. No forninho dá pra fazer, sei lá? Dá pra fazer no forninho, mas eu não sei se cabe, né? Que prato que vai pôr lá no forno. A gente põe na forma mesmo, né? No forno. Aí esse aqui é pra nós também. Nós vamos jantar. Essa aqui vai ser a nossa janta de hoje, né? Não tá com coragem pra ir pra beira de fogão cozinhar, não. Um sal, um pedacinho de bacon pra minhas receitas. Isso aqui é muito bom. Agora ele fala, gente, minhas receitas. Ele tá... Ele tá... TCEP. Mas não é. Aí comprou sabonete, né? Só porque como a gente pegou da Avon, né? Só pra complementar. Isso aqui, pra quem não sabe, eu não vou falar. Eu quero que vocês deixem no comentário. O que vocês acham que eu vou fazer com isso aqui? Eu não vou falar agora. Eu quero que vocês adivinhem. Quem assiste o canal vai saber. Eu duvido. Eu duvido vocês acertarem. O que que eu vou fazer com isso aqui? Duvido. Eu quero só ver quem vai acertar. Duvido e eu dó que vocês acertem. Tá? Ai, ai. Aí comprei os aparelhos de rapar a balba. A balba... Nossos aparelhos também, né? Pra mim e pra Beatriz. É, aí óleo, vinagre, as coisinhas das meninas. Os amigos... O amigo certo da zona incerta tá aqui. Né? Não pode faltar. Isso. Comprou aqui também o desinfetante concentrado, que a gente gosta de ficar em uma casa. Foi muito tempo que nós não achávamos esses desinfetantes com a aula. É uma delícia. É verdade. E tava barato, razoável, né? Razoávelmente, né? Porque a gente pagava 10, tava 7, 8, 9, 8. Então ele tava mais em conta hoje. Tava barato. Aí compramos aqui também o leite, né? Um fardo de leite. Detergente. Compramos o mais em conta também. Tudo que o mais em conta. É a esponja de lavar louça, né? É o... Desinf... Não, é o multiuso. O limpador multiuso. Né? Veja, né, gente? É multiuso. Esse daqui eu nem sei de que marca que ele é. A gente já usou dele. Super recomendo também. É super cheiroso. Aqui, deixa eu ver. Não é uma coisa dele. Aqui é o... Ele é da Johnson's. Eu acho que ele é da Johnson's. Inglesa. Acho que a marca é UOL mesmo. Eu não sei, amor. É, não fala nada aqui, não. Mostra lá. Eu vou ler aqui. Gente, aí compramos aqui também o removedor perfumado, né? Búfala. Trocamos o Downy, gente. Fizemos um teste, né? Porque o Downy... Tava caro demais. O Downy tava super caro. Um desse carro aqui tava R$22,00. A gente pagou R$13,00 nesse aqui. Era concentrado também da IP. E eu passei na minha mão, gente. Então, ele é muito cheiroso. Ele é concentrado. Qual que é o... A vantagem do Downy, pessoal? Eu quase que não vi o negócio. É que ele permanece por muito tempo na roupa. É verdade. A gente vai ver agora. A gente vai fazer um teste, né, gente? A gente comprou... E pagamos R$13,00. A gente comprou pra fazer um teste também, né? Pagamos R$13,00. Bem mais em conta, né? A gente preferiu mostrar também, né? Aí a gente comprou a Cândida, 5 litros de Cândida, né? Que é o cloro ativo. E também o sabão em pó, que a gente comprou assim mesmo de... 5 quilão. 5 quilão, que nem o Tô de fala. E compramos aqui também, gente. Vou mostrar pra vocês umas coisinhas aqui, né? A gente pegou. Pegamos uma batata, né? Pode faltar a cenoura. Alho aqui também, ó. Alho. E cebola. É isso aí. E é isso. Essa foi a compra. Vou mostrar aqui já pra vocês. Vou mostrar a lista. Vou mostrar aqui o valor. 588,27 centavos. 5,88,27 centavos. No total de 105,100. É isso? Aqui é os tributos. Olha o valor de que a gente paga de tributo pro governo. Que absurdo. Vê se pode pagar 105 reais pra fazer uma compra dessa, gente. Gente, 105 reais pro governo. Isso é um absurdo. Só de tributo, gente. Desconto teve quanto de desconto? Nada? Desconto não deu... Não, teve sim. Três e pouquinho aqui, ó. Total 585. Olha que absurdo, gente. Nem três reais. Dois reais e pouco de desconto. Que absurdo, gente. Total de 93 itens. Que absurdo. Tô de boca aberta agora. Sempre cacetada só pro governo. De tributos. É uma brincadeira, né? A gente trabalha pra pagar pra eles. Eles já ganham bem e a gente tem que trabalhar pra eles ainda pra dar as mordomias deles, né? Fazer o quê? Bom, gente, você sabe que a gente sempre faz umas... A gente ora, né? Sempre pedindo a Deus que continue nos abençoando, né? Que não deixe faltar o nosso ponto de cada dia. A gente vai, como sempre, tá orando pelos mantimentos que a gente comprou. E também vamos orar pelo lado de vocês que nunca venha a faltar nada. Tá bom, gente? Então vamos orar aqui através dos alimentos e que Deus venha abençoar também o celeiro de vocês. Tá bom, meus amores? É isso aí. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Pai, eu te agradeço, Senhor, pelos sentimentos, Senhor, que não deixe faltar sobre a nossa mesa. E também, Senhor, não deixe faltar do lado de ninguém, Senhor, aqueles que precisarem, Jesus, que possamos ter, Senhor, pra ajudar, Senhor, aquele que precisa. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu vou abençoando o lado, Senhor, de cada um dos nossos inscritos também. Aqui do canal, Jesus vai abençoando, Senhor, vai dando, Senhor, livramento também. Vai abençoando o celeiro, Jesus vai abençoando a porta de emprego. Jesus vai, Senhor, suprindo as necessidades do Teu povo, Senhor. Pois tu sabes, Senhor, que somos carentes, Senhor, da Tua ajuda, da Tua misericórdia. Vai abençoando, Senhor, nosso celeiro, Senhor, vai repreendendo o decorador, vai repreendendo, Senhor, tudo aquilo que não convene a Ti, Senhor, que toda a armadilha preparada seja jogada por terra, Senhor, tudo aquilo que não convene a Ti seja repreendido no sangue de Jesus Cristo. É que eu te peço, te agradeço, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Bom, meus amores, esse foi o vídeo de hoje, gente. Eu vou pedir pra vocês aí, gente, não sai do vídeo sem dar seu like. Dá seu like antes, tá? Por favor. É o vídeo que me mora nos 10K. Isso aí, gente. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês. Desde aqueles que nos acompanham do início, aos que estão chegando agora também. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. É verdade, gente. E que esse mantimento também não falte na casa de vocês, que Papai do Céu venha sempre suprir todas as nossas necessidades. Apesar de todo esse momento tão difícil que nós estamos passando, em que estão largados a mão de governadores, de deputados, de presidentes aí que estão, ó, cagando pra gente. Literalmente querem fechar. Muita gente que depende de trabalhar, ganhar seu pão cada dia. Todo dia tem que lutar pra ganhar seu pão. E eles querem impedir isso. Mas, de qualquer forma, que não venha a faltar nada na casa de cada um de vocês e dos seus parentes todos também, tá? Brigadão mais uma vez. Deus abençoe a todos. É isso mesmo, gente. Agradeço muito aí as mensagens de carinho de vocês pela comemoração dos nossos 10K. Nossa, muito feliz mesmo. Deus abençoe, gente. Muito obrigada mesmo pela força e pela ajuda de vocês. E eu sou muito grata mesmo por tudo, tá, gente? Morrendo de saudade de vocês, né? Os vídeos aí estão um pouquinho sem eu, mas eu estou de lá orando por vocês pra que a gente sempre continue nessa força aí, nessa união. Tá bom, meus amores? É isso o vídeo de hoje. Beijo pra vocês. Fique todos com Deus, ó. Fui. Tchau, gente. Tchau, gente.